Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Com vocês Cheque Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico Com apoio do Marques Nasser, o Centro Nasser de Ensino do Joma Árabe e Religião Islâmica Aqui em Curitiba, nessa série O Islam em Foco Mantenha o foco no Islam em Foco Falamos anteriormente que a crença é o alicerce A crença é o ponto de partida A crença, toda a nossa prática religiosa Rituais, prática, tudo isto é construída acima de uma crença Toda a prática, ela só terá sentido se ela é baseada em uma crença, no alicerce Veremos então hoje o portal maior A porta de entrada do Islam O portão É a porta de entrada do Islam É o ponto de partida Algumas pessoas acham Que esse é o ponto de chegada Leem, 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 leem O ponto de chegada Fiz isto, agora acabou Não preciso mais praticar, não É a partir dessa aula, dessa frase Que a gente começa Que começamos a praticar o Islam Se a pessoa compreender Praticar Aceitar Tudo estará correto e será aceito por Deus Tudo será correto e consequentemente Aceito por Deus A pessoa só se torna muçulmana De verdade Só torna muçulmana se pegar essa chave Se passar por esse portão maior Não é imitando os outros que se torna muçulmano Imitando os outros se aprende como ser muçulmano Mas de dentro para fora se torna muçulmano É através do assunto que nós vamos falar agora A salvação Está na crença E aplicação desta frase Quem pronunciar Declarar Testemunhar Sinceramente Conhecendo seu significado Com convicção E intenção De se tornar muçulmano Um muçulmano De então Esta pessoa É Se torna Agora se a pessoa fala essa frase Sem saber o que significa Sem intenção de se tornar muçulmana Ela vira muçulmana Pode repetir 38 vezes Pode repetir quantas vezes quiser Se você não sabe o significado Nem está preocupado Não é seu caso Estou dando um exemplo Nem está preocupada em conhecer Nem se compromete com essa frase Nem fala Só fala da boca para fora Só para as pessoas Disseram Olha é muçulmano Aos olhos das pessoas Parece ser muçulmano E aos olhos de Deus Esse testemunham Esse testemunho de fé O testemunho de fé Ele é uma declaração Pública De um compromisso Assumido Entre a pessoa e Deus Repito Para você anotar A declaração de fé A declaração de fé O testemunho A charada É uma declaração pública De um compromisso Pessoal Entre a pessoa Entre o indivíduo E Deus Quando a pessoa faz a charada O testemunho de fé Não é uma senha Que ela tem que falar Para fazer parte de um grupo Ela não está fazendo Um pacto Um compromisso Não está assinando Um papel Um documento Entre ela e a mesquita Entre ela e o sheik Entre ela e o marido Entre ela e a esposa Entre ela e os amigos Não Isso é entre ela E Deus Entre ela E Deus O testemunho de fé É a declaração Do reconhecimento Da aceitação Do comprometimento Pessoal Da pessoa Reconhe quando fala Ashadu Eu testemunho Ashadu Eu testemunho Allah Ilaha Ilallah Que não há divindade A não ser Allah Eu estou Declarando O meu compromisso Com o significado E o conteúdo E o que representa E o que implica E o que circula Esta frase Eu estou dizendo Allah é o meu senhor Eu não tenho outro senhor A não ser a ele Allah é o senhor do universo Ele é o criador Ele é o sustentador Ele é o soberano Ele não tem parceiro Não tem sócios Portanto Eu não adoro A não ser a Allah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Preço testemunho Ou seja Declaro Publicamente A minha fé A minha crença E me comprometo Entre eu e Deus Adorar Somente a Allah Esse é o significado Testemunho de fé E testemunho que Muhammad Filho de Abdullah É enviado Por Allah Para todos os humanos O qual foi revelado Para ele no Corão É um mensageiro De Allah Não há criador A não ser Allah Portanto Não adoramos A não ser Allah Não adoramos Deus A não ser da forma Que Deus Estipulou Que fosse Adorado Não adoramos A Deus A não ser Na forma Que Deus quer Não adoramos A Deus Do nosso jeito Do seu jeito Como fala Como fala O decreto Público Como fala Ideologias Filosofias Culturas Não Não Só adoramos A Allah Da forma Que Deus Estipulou Através Do ensinamento De seus profetas E mensageiros Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Que a passageira Sobre ele Quando você fala Isso Ashadu anna muhammadan Rasulullah Testemunho que Muhammad É o mensageiro De Allah Você está proclamando Declarando que Muhammad É o último Dos mensageiros Allah Escolheu ele Para ser guia Para as pessoas Allah Escolheu ele Para revelar O Corão Allah Sabe Quem escolhe Onde escolhe Allah Sabe O que está Descendo do livro A ele Não há profeta E mensageiro Depois de Muhammad Muhammad É o último Dos É o último Dos mensageiros Todos os profetas E mensageiros Vieram com a mesma Mensagem Não adoram A não ser Allah Quando eu falo Ashadu anna muhammad Rasulullah Quando eu falo Essa frase Eu estou dizendo Não adoro A não ser Allah Não adoro Allah A não ser da forma Que ele ensinou A não ser da forma Que ele revelou Muhammad É o último Desenviado de Allah Esta frase A shahadetan O testemunho de fé Ela é composta Então De uma declaração Ela é uma declaração Pública De negação E afirmação É uma declaração Pública De negação E afirmação Primeiro Eu nego Eu rejeito Eu nego E rejeito Que há Criador Em vez de Allah Nego e rejeito Que há Senhor Em vez de Allah Nego e rejeito Que há um sustentador Um Senhor do Universo Além de Allah Eu nego e rejeito Qualquer tipo De adoração Culto A não ser Allah A não ser Allah Allah é o único Deus é o único Digno E merecedor Que deve ser adorado Allah não só deve ser adorado Da forma como ele quer Como Ele ordenou Revelou Nas escrituras A forma De ser adorado Quando eu presto Semunho que Muhammad é o mensageiro De Allah Estou dizendo Oh Allah Não te adoro A não ser da forma Que o Senhor Do Universo Escolheu para os seus humanos Através do envio Dos mensageiros Quem fala essa frase Com fé Convicção Preenchendo Seus requisitos É muçulmano E se morrer assim Entrará no paraíso Porque Allah Prometeu isto A pessoa então Deve honrar Praticar Validar O significado Do testemunho De fé Na prática Não é da boca Para fora Ai Oh Sheik Quero fazer a charrada Me dá um papel Um documento Que eu fiz a charrada Ah eu fiz a charrada Eu sou muçulmano I love Islam Isso aí Qualquer um faz A charrada tem Testemunho de fé Essa frase Foi dita Com convicção A pessoa deve Honrar O significado dela Validar Diariamente O testemunho De fé Ser reconhecido Ser reconhecido Por Allah Vem antes De procurar Ser reconhecido Pelas pessoas Muitas pessoas Não mantêm O foco Conhece o Islam Fazem Desculpa Não é muitas Algumas pessoas Corrigindo Algumas pessoas Conhece o Islam Lê o livro Vai na aula Procure compreender Mas o seu foco Está nos outros Não é Allah Se preocupa Em ser reconhecido Pelos outros Mais do que Reconhecido Por Allah Se preocupa Em agradar Os outros Mais do que Agradar Allah Se preocupa Em não Desagradar Os outros Mais do que Desagradar Allah Perde o foco Invalida o significado E o sentido De Lê E Lê E Lá A pessoa Só se torna Muçulmana Através Dessa frase E só deixa De ser muçulmana Se invalidar Se invalidar E quebrar O sentido Dessa frase Essa frase Só traz Efeito Se a pessoa Preencher Certos requisitos Aquilo que Os sábios Estudiosos Chamam de As condições De Lê E Lê E Lá As condições De Lê E Lê E Lá Que são Sete Anote Sete A primeira Na aula Que vem Na aula Que vem Você vai Conhecer As sete Condições De Lê E Lá E Lá Por enquanto Por hoje É só Assalamualaikum E Rá E Rá E Rá E Rá